Gustavo Lima pode estar planejando shows pelo Brasil durante a pandemia em formato drive-in. Quer saber tudo sobre essa novidade do embaixador? Assista este vídeo até o final. Antes de começarmos, já vai deixando o seu like. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Cleviton Caldeira. Gustavo Lima inovou na forma como as lives são transmitidas em todo o mundo. E agora ele pode estar trabalhando no planejamento de uma turnê pelo Brasil com shows no formato drive-in. A informação foi divulgada pelo influenciador digital Renato Sertanejeiro por meio do Instagram. A publicação indica que essa informação seria um rumor, já que tem sido falado em grupos de WhatsApp. Porém, ao que tudo indica, Gustavo Lima estaria disposto a se tornar o primeiro artista do Brasil a fazer shows pelo país ao estilo drive-in. Os shows drive-in são realizados com o público dentro de seus carros, como nos tradicionais cinemas drive-in, mas com um palco trazendo os músicos. O modelo foi adotado em uma série de países durante a pandemia do novo coronavírus, com o intuito de oferecer apresentações sem provocar aglomerações ou desrespeitar recomendações das autoridades de saúde. Vale lembrar que o cantor Luan Santana também estava planejando fazer um show ao estilo drive-in na cidade de São Paulo, conforme publicado pelo jornalista Léo Dias no início do último mês de maio. Todavia, a apresentação acabou não acontecendo. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, eventos nesse formato foram proibidos, sob pena de multa de 20 mil e perda de alvará. Já no exterior, especialmente em países onde o novo coronavírus tem sido melhor controlado, estão acontecendo algumas apresentações nos moldes drive-in. A cantora de heavy metal, Doro Pesch, realizou uma performance nesse estilo, no último fim de semana na Alemanha. Agora é com vocês. O que acha da ideia do embaixador Gustavo Lima? Acha que essa ideia pode dar certo? Escreva nos comentários sua opinião. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo do canal Cléviton Caldeira. Não esqueça do like e verifique a sua inscrição. Fiquem com Deus e até a próxima. Cléviton Caldeira